Bom dia, meu nome é Célia, eu sou da empresa Contac aqui de São Paulo, que é um posto de ensaio, e eu faço parte da Associação Nacional de Postos de Ensaios, a Ampesse. E nesse caso, o que a doutora Camila quis dizer que eu entendi é o seguinte, existe um certificado chamado preliminar, que a empresa pode adquirir os selos, fazer a primeira selagem, para depois de feito isso, então por aí ela fica regular. Depois de feito isso, ela se dirige a um posto de ensaio para fazer o certificado provisório, e depois o de verificação por dois anos. Então, no seu caso, você pode pedir os selos para o Inmetro, fazer essa primeira parte, só que tudo isso só é feito depois que tem o documento do veículo, porque tudo isso é necessário, renavan e placa de qualquer veículo. Então, no caso, é o veículo novo, eu transporto o veículo novo. Mas o veículo novo, se a montadora for cadastrada no Inmetro como oficina de selagem, eles podem fazer isso? A segunda pergunta é referente ao caminhão estrangeiro. Eu tenho uma parceira, que é uma empresa chilena, e segundo a fiscalização, eles vão ter que aderir à norma interna do país. Como que eles fazem? Eu entrei no site do Inmetro, e lá não tem Chile, por exemplo. Em que parte, você fala? No recolhimento da GRU. É, não sei o caso específico, Chile. Na verdade, o pagamento da GRU encaminha os dados, né? Renavan, enfim, placa. É uma empresa chilena. Sim, vai se cadastrar no site e vai emitir a GRU. Não, mas não tem lá a parte do país Chile. Só tem Argentina, Uruguai e Paraguai. Nesse caso, ele pede a informação, a inclusão é feita de pronto, não há problema. O Anisson está me dizendo que acho que tem. De pronto também não... Eu acho que a dúvida dele é o seguinte. Em alguns países do Mercosul, o tacógrafo ainda não é obrigatório. Então, fica essa dúvida. Então, não é exigido o tacógrafo. No caso, não pode ser exigido o tacógrafo. Aí, houve a pergunta, e o tempo de direção? Não, o tempo de direção vai ter que ser cumprido. E a Polícia Cusco do Viarejo já esclareceu isso. Vai ter que se cumprir a legislação brasileira. No caso de equipamentos, tem os acordos. Falta a Sônia aqui. São os acordos internacionais, onde esses detalhes já foram levados para a ANTT para discutir isso. Inclusive, para o MEDIC também. Semana passada participei de um evento na Transpo Sul, em Porto Alegre. E esse dado também foi levado pela ABTI. E isso foi também encaminhado ao ministro do nosso Ministério, que é o Desenvolvimento e Indústria de Comércio Exterior, em relação a essa demanda. Agora, os senhores precisam lembrar sempre... Por exemplo, nós tivemos... Vocês estão lembrados de precisar da placa do fabricante, com a tara e tudo mais? O Código de Trânsito está lá escrito que isso é obrigação do fabricante. E, de uma hora para outra, descobriu-se que, há muitos anos, os fabricantes não estavam colocando. E a multa veio toda em cima do transportador. O contrário teve que... Lá no contrário, tivemos que dar uma corrida e tudo mais, para permitir, para dar um prazo para não haver multa, e para permitir que o próprio fabricante colocasse também aquela pintura e tal. Então, a gente tem que estar atento. Quer dizer, no caso agora, o caso do Tacuá é o caso novo. Então, a gente precisa estar atento ao seguinte. Na hora que comprou o caminhão novo, está tudo ok, está ferido, está aqui, eu quero... Porque, senão, vai ter problema depois. Porque, depois que você tira o caminhão, a responsabilidade fica tua. Você tem que resolver o problema enquanto está na montadora, para jogar a responsabilidade para eles. Ok, obrigado. Mas, para dar uma satisfação, tanto a NTC, quanto a BTLP, a FETCESP, enfim, as entidades aqui que representam as transportadoras, tiveram, por mais de um ano, conversando com a Inetron, e discutindo alguns pontos. Esse é um. Porque eu não consigo entender de comprar um termômetro na farmácia e mandar ele lá para o Inmetro para fazer a ferição. O termômetro tem que vir ferido. Compre uma balança e mando lá para o Inmetro fazer a ferição na balança. Então, eu nunca consegui entender isso, e essas colocações a gente teve a oportunidade de fazer para o Inmetro lá no Rio de Janeiro. e hoje eu ouvi uma resposta aqui do doutor Alfredo, que começa a me convencer do contrário. Quer dizer, eu homologo o equipamento, o caminhão como um todo, e seus instrumentos. Então, não há necessidade de fazer a ferição do crono naquele instante, ou vindo de fábrica, porque eu estou homologando o equipamento como um todo. É isso que eu estou entendendo. E até então, o Inmetro não conseguia me dar essa explicação. Eu consegui, hoje, esclarecer a minha mente aqui, com a brilhante participação do doutor Alfredo, que veio e conseguiu fazer esclarecimento. Mas saiba que as entidades aqui discutiram isso, sim, com o Inmetro, inclusive os valores, essa questão toda de selo, essa problemática da fragilidade e da manutenção, e alguns serviços que você é obrigado a fazer e rompe o selo. Tudo isso foi discutido longamente. Prazos foi discutido longamente com o Inmetro. E o melhor denominador é esse que vigora hoje. Então, é só uma observação para explicar aí para o colega que isso já foi pontuado por nós várias vezes. É pelo seguinte, a gente procura fazer a legislação para os veículos novos, para a coisa já sair resolvida de fábrica. Mas, às vezes, a exigência pega os veículos em circulação. Aí, realmente, esses fatos aí que vão ocorrendo, e a gente tem que se adaptar. Com o veículo rodando, e você tem que parar o veículo para fazer isso e tal. Essa foi a grande complicação da legislação, que abrangiu os veículos em circulação. É o caso da acessibilidade dos ônibus, que os veículos que tinham sido homologados anteriormente pelo Denatran, pelo Inmetro, pelo DENIT, o antigo DNR, pela NTT e tal, tiveram que ser adaptados em virtude de uma lei nova. Bom dia. Meu nome é Jefferson Cabral, sou do SESC Senat, de Taubaté. Seria muito breve, Sandra, só para tentar dividir com todos, essa indignação que nos causa, inclusive, essa grande plede e legislação que temos, consoante a trânsito no Brasil. Mas, estando no SESC Senat de Taubaté, e na sala de aula, com os motoristas, e aqui nem falamos muito sobre os terceiros, os agregados, que trazem uma outra demanda, aliás, enorme carga de demanda e dúvidas, porque, inclusive, a Lei nº 11.442, prescreve e determina um contrato de serviço entre a empresa e os agregados, assim chamados. Mas aí, a Josane me despertou com interesse, e eu não podia ficar quieto, diante, capitão e sargento Santos, da presunção da inocência. Então, haveria de ter mecanismos legais, recibos de documentos, inclusive administrativos, para que justificasse um transporte rápido e necessário para um veículo ser consertado. O CONTRAN vem, hoje, com 407 resoluções, doutor Alfredo, salvo engano, não é isso? Num código nosso, de 341 artigos. Isso quer dizer que o nosso código é cheio de falhas. Assim como também é as legislações esparsas que advém depois do Código de Trânsito. E é uma pena que tanto recurso se perde, tempo e dinheiro, fazendo com que a sociedade possa se adaptar, embora discussões tenham sido feitas deneiramente, para que a sociedade possa se adaptar às novas legislações. E aí, finalizo, obrigado, Sérgio, pelo tempo, que, infelizmente, devemos recorrer ao poder que devia ser judiciário, mais uma vez, legislar. Obrigado. Não concordo, hein? Não concordo. Nós tivemos, por exemplo, o Código de Trânsito, nós ficamos quatro anos discutindo no Brasil inteiro para fazer anteprojeto. Quatro anos. Não só, e aí a NTC, eu era representante da confederação, que elaborou o anteprojeto. Quatro anos discutindo na área privada, com os órgãos do governo, no Brasil inteiro. Aqui mesmo, fizemos. Depois, lá no Congresso, ficou três anos tramitando. Então, dizer que não houve tempo para discussão, claro que houve. E quando foi sancionado, entrou em vigor depois de seis meses. Foi em setembro, entrou em vigor em abril. Agora, você vê o seguinte, você precisa, tem muitos aprimoramentos que precisavam ocorrer e ocorreram. E tudo isso, a falta de legislação, é isso que a gente tem que estar atento, a falta de legislação sempre causou muitos problemas para o transportador, porque o transportador não tinha segurança nenhuma, nenhuma na sua atividade. Por que saiu e se brigou tanto para sair essa lei regulamentando a profissão do motorista, o tempo de direção e tal? Porque as empresas já não sabiam qual era o seu passivo trabalhista. Essa é a grande verdade. Você não tinha segurança porque cada juiz decidia do jeito que ele entendia. se o motorista dormiu no carro, ele não queria saber. Era 24 horas, se ele ficou parado 24 horas dormindo, dormindo no hotel com o caminhão ali, o juiz entendia que era hora, podia entender que era hora isso, porque ele estava tomando conta do caminhão e da carga. O carreteiro, o carreteiro agregado, mesmo agregado, estava ganhando, então, ganhando aí na Justiça, espero que agora pare, ações de 300, 400 mil reais para o negócio de vínculo trabalhista. Então, você vê o seguinte, a legislação, quando a gente briga por uma legislação, é para resolver o problema da empresa. E depois, o seguinte, acabar com a concorrência predatória que sempre houve. Porque, na hora, nas discussões que nós tivemos aqui na lei, nós descobrimos que tinha empresa que só paga por comissão. Só paga por comissão. E depois, no fim do mês, fica fazendo um ajuste do que é o salário, o que é hora esse e tal, fazendo a composta. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Isso, quer dizer, toda essa preocupação que houve foi exatamente limitar quais são as obrigações das empresas e quais são as obrigações do empregado. E ficar bem claro, para não ficar na cabeça de cada juiz decidir de acordo com a cabeça dele. Nós tivemos... Por que houve uma corrida enorme para regulamentar? Porque houve um juiz de Mato Grosso. Vocês sabem disso. Porque houve uma fiscalização no Ministério Público que fez um convênio, um acordo com a Polícia Rodoviária Federal e resolveram fiscalizar os motoristas na estrada. E fiscalizar voluntariamente. Quem quisesse podia participar. Coleta de urina e tal. E o que ficou constatado? Por que isso acontecia? Porque o cara estava em linha reta, dia bom, pista boa. No final tinha uma curva, o cara estava seguindo reto com um tremião de 74 toneladas. Aí o que você achou? Achou a fetamina, cocaína, maconha e o pessoal trabalhando 24 horas, 36 horas seguidas, gente. Aí o que houve? O juiz determinou que a jornada e o tempo de direção, e aí ele misturou tudo, tanto para o autônomo quanto para o motorista empregado, seriam de 8 horas e no máximo 2 horas extras. Decisão válida para o Brasil inteiro. Imaginem isso. O que seria? Aí houve uma corrida da NTC, confederação, para suspender, eliminar, levar o assunto lá para Brasília, para ser discutido no âmbito federal e achar uma solução que resolvesse o problema do empregado, do empregador e não atrapalhasse a operação do transporte. E agora, essa discussão que saiu, essa lei que saiu agora, foram três anos. Eu estava lá no Denadran e eu via a NTC viajando no Brasil inteiro, junto com o empregado, junto com a representação dos empregados, junto com o Ministério Público. O senador Paim abriu a possibilidade e isso foi discutido em mesa redonda no Brasil inteiro. Sabe? Por isso que eu digo o seguinte, ah, foi feito apressadamente. Não podemos falar isso. Não podemos falar. Eu acho que essas dificuldades que nós estamos tendo aqui e tivemos em reuniões e tal, foram em virtude dos vetos. Porque na hora que você tem o veto, você quebra todo aquele ordenamento que todo mundo pensou. E aí ficam essas falhas. Aí não tem jeito. E correndo risco de sofrer um substitutivo ainda que jogue o seu trabalho ali fora. Mas, Alfredo, talvez eu tenha feito esclarecer. O relator do código é da minha cidade. Nós acompanhamos naquela época bastante desistivamente a relação da 9.503. Mas a questão é essa, justamente é essa. O vacácio lége, talvez, que eu não venha contento com as empresas adaptarem. E, certamente, a fiscalização que sofre essa carga de pressão e questionamentos todos, como essa, do motorista do caminho eventualmente apreendido, ficando em mercedo da rodovia. A proposta original, se você for ver, a proposta original aprovada pelo Congresso, dizia que essa lei entra em vigor determinada parte do artigo seria de imediato e a outra parte, que era principalmente a fiscalização e aplicação de penalidade, entraria em vigor 180 dias após. Seis meses para se fazer uma fiscalização educativa, tudo tranquilo. Aí o Ministério do Trabalho falou, ah, não, não porque essa minha parte está entrando em vigor. agora, e eu preciso de algum tempo. Como é que resolve? Ah, nós queremos que o VETE esse artigo, porque aí fica valendo os 45 dias. Pelo menos nós temos 45 dias e os seis meses nossos foram reduzidos para 45 dias. O entendimento, se a gente fosse rígido no entendimento da lei, essa lei entrava em vigor, inclusive a fiscalização, 45 dias após a lei, a promulgação da lei. O CONTRAN, agora, e aí a polícia rodoviária está lá, é o inspetor Dias que participa lá, diz, gente, nós precisamos flexibilizar. Isso, como é que você vai flexibilizar a lei? Se a lei diz que é 45 dias, 45 dias. não, mas o CONTRAN pode dar o entendimento de que é 45 dias após a resolução. E o pessoal topou fazer. E eu falei, vamos esperar que ninguém reclame, porque se o Ministério Público entrasse lá ia dizer negativo, vai começar, sabe? Então, por isso que eu digo, a coisa é muito discutida. Imagina os esforços que a representação, que os presidentes sindicatos têm que se virar e a gente tem que se age para... Eu espero que eu tenha entendido, doutor Alfredo, que a reclamação foi justamente essa. Não o prazo de discussão, de aboração, que eu sei que os interesses ainda mais políticos sobrepõem, às vezes, os comerciais do Brasil inteiro. Mas a coisa é complicada. Mas é isso que eu faço. A questão é essa. Infelizmente, vai ter muita discussão porque ela conflita com direitos trabalhistas, etc., como o senhor melhor sabe do que eu. Mas vai ter decisões jurisprudenciais. Se eu tomar cuidado do negócio trabalhista, pelo seguinte, o juiz do trabalho não gostaram nada dessa lei. Porque existe uma outra lei, a lei que regulamentou o transporte ou do viado de carga, a ONG 442, diz que problema de relacionamento contratual entre a empresa e o transportador autônomo, que paga em INSS separado, para falar tudo direitinho, é reconhecido como autônomo, está registrado na NTT como autônomo, são resolvidos pela Justiça Comum. Existe uma ação da Associação dos Juízes Trabalhistas, dizendo, não concordando com isso, porque não quer perder o poder de decidir sobre isso. Entendeu? Então, toda a preocupação que a gente tem de tirar esse problema, jogar para a Justiça Comum, porque só no Brasil que tem o autônomo, no Chile, Uruguai, Europa e tal, o transportador autônomo, ele é empresário. Ele é empresário. é empresário em um único caminhão, mas ele é empresário. E aqui tem esse problema que a gente está convivendo há anos exigindo que o transportador autônomo vire empresa, mesmo assim o juiz não reconhece. Então, quanto mais você jogar isso por uma legislação, você protege, porque aí o juiz tem que decidir baseado na lei que está em vigor. Então, eu acho que a legislação está vindo para ajudar. Só em relação a vacácio, como eu apresentei o Inmetro, a gente vem discutindo desde 2008, através da portaria 444, então, com diversos prazos, alguns expiraram em 2009, outros em 2010, outros em 2011, para que fosse criada realmente essa consciência da obrigatoriedade, da verificação. Então, no âmbito do Inmetro, eu acredito que a serva Cássio foi bem atendida.